Olá, nas últimas semanas tem havido um aumento das taxas dos títulos do Tesouro Selic com uma consequente queda no preço dos títulos. Isso é bom ou é ruim? Isso é sinal de prejuízo ou de oportunidade. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Antes de responder essa pergunta, se é prejuízo ou oportunidade, vamos dar uma olhadinha aqui no site do Tesouro Direto e dar uma analisada nos gráficos do Tesouro Selic. Então vou fazer uma pesquisa aqui no Google, vou colocar aqui Tesouro Direto, ok? Aí vou clicar aqui nesse primeiro que apareceu aqui, tesourodireto.com.br Aqui no site, na página principal do Tesouro Direto, eu vou clicar aqui em Títulos, e lá embaixo, no rodapé da página, eu vou clicar aqui em Histórico de Preços e Taxas. Então aqui eu já tenho o Histórico de Preços e Taxas, e aqui eu vou escolher o Tesouro Selic 2025. Tesouro Selic 2025. E aqui eu tenho o gráfico de taxas de 30 dias, vou alterar para 90 dias, aqui na opção de Investir, 90 dias, e aqui taxas. Então o que está acontecendo? As taxas do Tesouro Selic, que vinham estáveis durante vários meses, aqui no mês de junho estava em 0,03, essa é a taxa do papel, que é um deságio que você tem para comprar o título do Tesouro Selic, para ele render um pouquinho mais do que a taxa Selic. Quando foi aqui por volta do dia 10 do 9, 10 do mês de setembro, as taxas começaram a subir, já estava aqui no dia 10 em 0,04, e começaram a subir, subir, e agora está na faixa de 0,10%. Ou seja, além da taxa Selic, você recebe mais um desconto, e isso faz o seu título render um pouquinho mais. Só que acontece o seguinte, na hora que você vai vender o seu título, você vai vender pelo preço atual, pelo preço de mercado, e quando a taxa sobe, o que acontece com o preço? Então vamos clicar aqui em preço. O preço cai. Então na mesma proporção que as taxas subiram, o preço caiu. Então para quem estava aplicado no Tesouro Selic, há vários meses, e pegou essa queda, isso realmente significa um prejuízo. Principalmente você tem uma reserva de emergência, e chegou no momento da emergência, você precisa sacar, quando os preços estão em baixa, isso pode te dar um prejuízo. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade para quem está fazendo novas aplicações, para quem está colocando dinheiro novo. Não adianta você resgatar o que já estava lá e aplicar de novo para pegar essa alta das taxas, porque isso não tem nenhum efeito, se você vai ter é mais prejuízo. Então se você tem dinheiro no Tesouro Selic, gosta de aplicar no Tesouro Selic, e quer continuar no Tesouro Selic, então você tem que colocar dinheiro novo para pegar um preço baixo, para comprar o título barato, e pegar a oportunidade de estar tendo aí uma rentabilidade melhor nos títulos do Tesouro Selic. Então a questão é a seguinte, quando a gente pergunta, isso é uma questão de prejuízo ou de oportunidade? Na realidade é as duas coisas, depende da posição que você se encontra no momento. Se você já está no Tesouro Selic e precisa fazer um resgate nesse momento de queda dos preços, então é prejuízo. Agora se você está fazendo novos aportes, está aplicando no Tesouro Selic nesse momento de queda dos preços, então você vai pegar um título mais barato, vai ter uma rentabilidade maior, principalmente se você levar esse investimento até o vencimento do papel, que é 1º de março de 2025. Então a resposta é, depende da posição que você se encontra. Agora, só para completar esse raciocínio, eu vou mostrar aqui uma planilha que eu fiz no Excel, mostrando a perda de rentabilidade daquelas pessoas que aplicaram no início do ano e em relação à posição atual. Então aqui eu tenho um exemplo hipotético de quem fez uma aplicação no dia 2 de janeiro de 2020 em relação à posição do dia 24 de setembro de 2020. Não dá para abordar todos os casos, mas isso aqui é apenas um exemplo para você entender o que está acontecendo com quem já tem uma posição lá no Tesouro Selic. Então quem fez aqui a aplicação no dia 2 de janeiro de 2020, a taxa do papel, que era o deságio na época, estava em 0,02%. O preço do título estava em R$ 10.462,94. A posição do dia 24 de nove de 2020, para resgate, a taxa de deságio estava em 0,1101%. Ou seja, um desconto no preço do título bem maior em relação ao momento da aplicação inicial. O preço do título para venda no resgate, no dia 24 de nove, estava em R$ 10.655,05. Isso representa um rendimento bruto no período de 1,8361, no prazo de 266 dias corridos com 184 dias úteis. Essa rentabilidade de 1,83%, ela representa 82,23% da Selic, isso em termos brutos. O imposto de renda nesse prazo é de 20%. Então, deduzindo os 20% do imposto de renda, esse rendimento de 1,83%, ele cai para 1,46%. Para ser mais preciso, 1,4689, rendimento líquido no período de 266 dias corridos. Esse rendimento líquido representa, no geral, no total, deste exemplo, 65,9% da taxa Selic. Então, aqui nós podemos ver que está rendendo, nesse período, menos do que a poupança, porque a poupança paga 70% líquido da meta Selic. E, neste caso aqui, o Tesouro Selic está rendendo 65,9% menos do que a poupança. Então, aqui, você pode ver um exemplo de quem está tendo perda, nesse momento, no Tesouro Selic. E, repetindo mais uma vez, mas pode ser uma oportunidade para quem está entrando agora, que vai pegar uma taxa. Vamos ver aqui o que está acontecendo no momento atual. Vou vir aqui, mercado, Tesouro Nacional, preços e taxas. Então, aqui nós temos a rentabilidade. Vamos ver aqui quem está investindo hoje no Tesouro Selic. Vai ter uma rentabilidade de Selic mais 0,1105. Esse deságio aqui está bem acima do que era praticado no passado. Você vai conseguir comprar o título mais barato. e, se levar até o vencimento, vai ter uma rentabilidade em torno de 105% da taxa Selic. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, clique aí no botão de gostei. Inscreva-se no canal para você ficar bem informado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto